Para finalizar o nosso sarau, gostaria de agradecer a todos que nos prestigiaram até agora, até este momento, e a família, aos alunos, a todos que se empenharam para este sarau se tornar realidade. Nosso primeiro sarau em casa. E para concluir o nosso sarau, eu trouxe aqui um poema, um poema de Fernando Pessoa. Depois de tudo. De tudo ficaram três coisas. A certeza de que estamos sempre a começar. A certeza de que é preciso continuar. E a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Por isso, devemos fazer da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, e da procura um encontro. Fernando Pessoa E aí,